Um casebre no centro da cidade de Coimbra era um dos locais onde o grupo terrorista Resistência Galega armazenava milhares de explosivos. O imóvel estava arrendado há vários anos a um dos terroristas e por isso a PJ investigou se existiam mais ligações a Portugal. Era nesta moradia velha em Coimbra que o grupo, comparado à ETA e considerado terrorista pelo Supremo Tribunal Espanhol, escondia muito do material utilizado nos ataques realizados em várias zonas de Espanha. Em junho do ano passado, os líderes da Resistência Galega foram detidos e nessa altura foi descoberto que um deles tinha este imóvel na Zona Velha de Coimbra há vários anos. As suspeitas de que pudesse ser um armazém de explosivos confirmaram-se e obrigaram a PJ a uma complexa operação na residência. Foi feita em tempo recorde porque entra a notícia de que poderia haver uma base em Coimbra e a tal busca que levou à apreensão deste material decorreu muito pouco tempo. E como decorreu muito pouco tempo, o grau de preparação também tivemos que mobilizar meios bastante intensos, nomeadamente e sobretudo da Diretoria do Centro, em articulação também com a Unidade Nacional, mas também contámos com a colaboração necessariamente dos técnicos do Laboratório de Polícia Científica que acompanharam estas agências. No interior estava uma verdadeira fábrica de explosivos, temporizadores e cerca de 30 quilos de pólvora em engenhos explosivos, cartuchos, artefactos, eram às centenas. Na lista das apreensões consta ainda uma panela de pressão para provocar mais danos. O grupo terrorista é responsável por pelo menos 35 ataques entre 2005 e 2011. Perante a existência deste esconderijo em Portugal, a PJ investigou o grupo para perceber se existiam ligações ao país. Apesar de já ter acontecido há praticamente um ano, em novembro de 2019, só agora, depois de dissipadas todas as dúvidas, a operação das autoridades ibéricas foi tornada pública. Todo o material já foi entregue às autoridades espanholas e será anexo ao inquérito judicial que decorre contra os responsáveis pela resistência galega, atualmente em prisão preventiva.